Com a proximidade do verão e a tendência de ocorrerem mais chuvas, surgem os riscos da população poder contrair a leptospirose. A doença é transmitida aos seres humanos por meio do contato com águas contaminadas, com a urina de animais e principalmente ratos infectados com a bactéria que causa a doença. Com isso, a Prefeitura de Hortolândia reforçou a orientação para que a população tome cuidado para se prevenir contra a doença em dias de chuvas fortes. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o órgão da Secretaria de Saúde, quando ocorrem chuvas intensas, as enxurradas podem se misturar com as águas das redes subterrâneas de esgoto e pluviais. Por sua vez, essas águas podem estar contaminadas com a bactéria leptospira, que é a causadora da doença presente na urina de ratos. Por isso, o órgão orienta a população a evitar circular em vias e áreas públicas que porventura possam ficar alagadas ou com lama. A leptospirose é uma doença infecciosa aguda, que em casos graves podem levar a óbito. Dentro dos sintomas principais estão febre, dores de cabeça no corpo, diarreia, vômito e dor nas panturrilhas, que é o sinal mais característico da doença. Os sintomas podem aparecer em até 30 dias e essa doença tem cura. Para fortalecer as ações preventivas do município contra a leptospirose, a Prefeitura ministrou uma capacitação sobre a doença para as equipes de saúde em outubro deste ano. O objetivo foi prepará-las para que estejam aptos a identificar e atender pacientes que porventura possam ter sido infectados pela bactéria, em especial nessa época quando aumentam as ocorrências de chuva. Outra citação na qual podem haver riscos de ser infectado com a bactéria e que a Prefeitura exige uma atenção é quando a chuva provoca alagamento dentro de casa. Nesse caso, é orientado que os moradores façam a limpeza e a esterilização dos cômodos e salas que ficam alagados. Uma das medidas indicadas para evitar o contágio é evitar o acúmulo em quintais ou áreas externas ao ar livre de materiais inservíveis como recicláveis, garrafas PET, pneus velhos e dentre outros. Caso o morador tenha que manusear esses materiais, a recomendação é usar luvas. A Prefeitura de Hortolândia ainda reforça que a orientação para que as pessoas façam o descarte correto desses materiais nos pontos de entregas voluntárias de entulho e outros materiais recicláveis, disponibilizados em várias regiões da cidade. Isabela Braz para a TV Todo Dia.